Bom, pessoal, vamos para mais uma transmissão de FIFA 18 aqui no Twitch TV. Vamos resgatar nossa recompensa aqui nesse quase Beatles. Pegamos Elite 2. Vamos abrir os 2 mega pacotes. Vamos torcer para que venha alguma coisa boa. Olha só. É uma reina do Napoli, tá bom. O reino do Napoli. O Bernard do Schachter, que sempre é útil. Diawara do Napoli. Camarasa do Betis. As Liga aqui de outros lugares. Aqui da Suécia também. Dinamarca e Suécia. Volante para o MC. Gato. Sexto. Repetido. Bruma. Repetido. Roussillon do Montpellier. Repetido. Varela. Chago Maia. Chago Maia. Chago Maia. Outro mega pacote. Tem outra coisa boa. Opa. Carta preta. É. Podia ser da Premier League em vez da 2ª Divisão. É baixo. E esse aqui ou serve para vender ou para colocar em algum desafio da seleção da semana. Vê quanto é que ele está. A base de 11 mil. Não está valendo muita coisa. Opa. 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 Que seria essa semana. Não. Isto está barato. Casilhas. Luiz Gustavo. Tem 2 jogadores que for geral bom. Para se precisar de desafio de montagem de elenco também. o orelha diana do eibar o goleiro aqui do do bilbao o rielo outro elas verona será que ele vale alguma coisa o gabel e esses aqui dá para começar a pensar em ver onde é oi se a para atacante o john repetido do bristol e agora vamos vamos fazer esse aqui do futebol é só no futebol 9 então deve ser que 9 futebol 11 até o futebol 18 dá um pacote ouro raro tem dois jogadores fechados aqui é bloqueados espanhol atacante do barcelona e um espanhol atacante do liverpool o coração e tinha o rei naquele também e aí não rieira então no máximo cinco jogadores da mesma liga no mínimo seis jogadores ouro a gente usou seis jogadores ouro dois pratas e um bronze são nove jogadores já tem dois bloqueados no mínimo três raros aí tem duas cartas para raras e uma ouro raro noventa e cinco de entrosamento aí utilizamos cinco jogadores da liga grega um jogador da liga argentina dois jogadores da liga espanhola da espanha 2 e um da inglaterra 2 para fazer entrosamento com os jogadores que estão bloqueados ali né utilizamos cinco jogadores espanhóis sendo um da inglaterra 2, dois da espanha 2 e dois da liga grega aí tem dois jogadores gregos e dois argentinos o esquema é o 4 é o 3-5-2 é o 3-5-2 o goleiro é o rei do palca na zaga o donat que é não negociável do racino o botia do olimpiacos e o colovecios do panatinaicos não negociável o álvares que é do esporte em guirron o cães que é do palca volante o peleteiro o peleteiro do Birmingham ponta-direita improvisado na meia-direita na meia-esquerda o cristodopoulopoulos estodoulopoulos do AEK de meia-improvisado um MC do Tenerife o bolanhos e aí as duas cartas bloqueadas esse aqui saiu de graça todos vieram em pacotes e aí o 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